Música Agora vai com o menino aí ficar ali Cinco Olha a Maísa As sensões vão ficar pra Maísa, tá bom? Fica aqui, ó Cinco Seis Sete Quanto? Não dormindo assim a rapazinha aqui Aí, a Karina, a Karina tá dormindo Sete Oito E base Um, dois, três Base, toque embaixo, dama, gira Toque em cima, dama, gira Vem na base os dois Direita em cima Dama, gira Voltou o pescoço Dama, gira Subiu a direita, dama, girou Vem na base Vem na base e parou Mais uma, hein? Não foi sorte Sete Oito e foi Um, dois, três Base, toque embaixo, dama, gira Toque em cima Dama, gira Vem na base Direita em cima, esquerda embaixo Voltou o pescoço Direita em cima Dama, gira E parou E parou Trocou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Oito em base, um, dois, três, base, toque embaixo, dama gira, toque em cima, dama gira, direito em cima, pescoço, dama gira, dama gira em cima, vem na base e para o outro. Oito em base, um, dois, três, base, toque embaixo, dama gira. Dama gira, em cima, dama gira. Vem na base, direito em cima, dama gira, 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 gira em cima. Vem na base, um, dois, três, base, toque embaixo, dama gira, 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 gira. Vem na base, um, dois, três, base, toque embaixo, dama gira. A CIDADE NO BRASIL